Sai, 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 todo o poder das trevas Sai, 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 a minha fé você não leva Sai, 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 todo o poder das trevas Sai, 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 a minha fé você não leva Não leva não, não leva não Porque eu tenho Jesus Cristo dentro do meu coração Vem fora! Não leva não, não leva não Porque eu tenho Jesus Cristo dentro do meu coração Sai, 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 todo o poder das trevas Sai, 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 a minha febre você não leva Sai, 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 todo o poder das trevas Sai, 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 a minha febre você não leva Não leva, não leva não, não leva não Porque eu tenho Jesus Cristo dentro do meu coração Não leva não, não leva não Porque eu tenho Jesus Cristo dentro do meu coração Amém!